Você já teve aquela sensação que provavelmente não deveria ter corrido em uma ladeira? Então, eu basicamente fiz isso e tô agora com essa perna quebrada aqui. Ainda tenho que me curar um pouco. Tá doendo, mas dá pra sobreviver. Tô perto aqui da minha plantinha, aqui ó, do meu alimento. Aí dá pra comer aqui, sentar, ficar de boa. E também a gente não pode se dar por vencido, né? Até porque somos aqui o Teresinossauro de Dominion. Até dei um grito pra comemorar, né? Pra mostrar o poderio. Agora que eu não estou mais com a perna quebrada, mas devidamente cansado, eu estou indo aqui para o outro lado, para atravessar aqui e tentar encontrar outros Teresinossauros. Talvez a gente consiga. O problema é que eu escutei ali, ó, um Giganotossauro, mas está relativamente longe. Então, eu não vou precisar meter a garra nele. Eu acho que vai dar pra atravessar com isso aqui, será? Vamos lá, vamos arriscar, né, galera? E foi. Vamos ir nadando aqui. Eu acho que dá. Meu, mas está descendo muito rápido. Eu vou ficar olhando aqui pra trás porque, de repente, o Giganotossauro aparece ali. Ele ficou gritando, mas... Pelo que parecia, estava longe, né? Mas sei lá. Bom, consegui chegar aqui. Muito bom. Cheguei ali no limite. E olha só o que que apareceu aqui para a gente, um Triceratops. Só que ele está vindo aqui na manha, ele está meio, sei lá, né, desconfiado. Não vou me aproximar muito porque a gente não sabe, né, qual que é a índole dele. Ele pode querer atacar a gente, pode ser agressivo, pode ficar mandando amizade, ou ele pode ser, de fato, um amigo. Ele parece que... Não está... Ó, está chegando perto. Mandar aqui uma agarrada pra ele. Ó. Será que se eu mandar amizade, ele manda? É, mas pelo que parece, ele está indo tranquilo. Ó, parou, deu um grito. Ah, vamos indo aqui, né? Vou seguir ele um pouco, pra ver até onde ele vai. Qualquer coisa, a gente já separa. Um espinossauro acabou de gritar. Provavelmente ele está naquele laguinho, onde tem aquela pedra lá. E eu estou aqui com um Triceratops, que aparentemente, está tudo bem. Ele está procurando comida ainda, não encontrou. Eu, aliás, preciso comer e preciso tomar água. Talvez a gente vá ali no lago do espinossauro, se ele ainda estiver por ali. Caraca, formamos aqui uma dupla. Eu vou andar meio lento aqui, pra ele poder me acompanhar. Porque se eu começar a trotar aqui, vai ser muito complicado pra ele. Eu também não quero me afastar muito. Então, já que tem um predador, né, aqui em cima, no caso. Então, eu vou ficar meio que juntinho aqui. A gente acabou mudando aqui a nossa rota. E chegamos no Lago Gêmeos. Estamos agora saboreando uma bela refeição. Já estou ficando aqui 100%. Acabamos de tomar água. Claro que a nossa ideia não era passar perto do espinossauro. Então, melhor não arriscar, né. Viemos pra cá. E eu acho que, na verdade, eu vou ter que deixar ele. Porque, infelizmente, a gente é de outra espécie, né, e tudo mais. Não podemos ficar juntos. Mas mandei amizade aqui, ó. Ele mandou também. Está dando uns gritos ali, ó. Tá, vou tomar mais uma água aqui. E aí, a gente segue viagem. Ih, caraca. Olha só, tem um camarassauro aqui. Vou mandar amizade pra ele. E aí, camara. Ih, eu acho que tem outro... Tem outro camara mesmo. Porque eu estava escutando... Será que tem uma manada de camara aqui? Ó, mandei amizade. Será que tem mais? Porque eu estava escutando vários camaras. E olha só o tamanho dos meninos. Mandei amizade aqui. Calma, eu não sou agressivo. Pronto, passei pra cá agora. Não quero me aproximar tanto assim deles, né. Eu acho que eles estão procurando outros camaras. E olha só, agora tem um herrera-sauro ali, ó. Está chegando o próximo aqui. Não quero ficar seguindo eles, né, pra não incomodar. Eu acho que eles, de fato, devem estar procurando alguém. E olha o herrera aqui, ó. Mandar ameaça pra ele. Sai pra lá, herrera. Se chegar muito perto, vai tomar. Ih! Nossa, do nada, não tira o alossauro, velho. E ele está com o filhotinho ainda. Caraca, veio do nada. Ó que eu embalo aquele requezinho ali, ó. Vem aqui. Ué, não vai chegar? Ah, o herrera mordeu ali o rex. Caraca, do nada um tiranossauro rex brotou, maluco. Se ele tivesse acertado aquela mordida, provavelmente eu teria quebrado a perna. E aí ele poderia finalizar, gente. O requezinho está me seguindo, velho. Sai pra lá. Ó, botei pra correr já o menino. Será que eles vão ficar me seguindo aqui? Eita, nossa. Tomei uma mordida aqui do herrera. Cuidado, herrera. Cuidado. Estou vendo ali. Ih, a família de rex está vindo também. Olha só. Estão cercando a gente. O herrera aqui já saiu correndo. Caraca, será que ela vai querer o meu corpo? Mas está vindo, ó. Está braba. Ó, filhotinho. Cuidado. Está vindo até a família de Camara ali. Caraca, ela está vindo mesmo, velho. Calma aí, rex. Parece a rex, né? Do Jurassic Park. Eu vou dar um peteleco naquele filhote. Se ele chegar muito perto, vai tomar. Vou dar mais uma corrida aqui, mas eu não posso, né? Ficar cansado, porque tudo é essencial agora. Eu vou tentar beitar aquele filhote ali, ó. Vou fazer o seguinte. Ó, ele voltou. Ih! Ah, eu ia ficar bem aqui, ó. Porque tem um morrinho aqui. Aí, de repente, ele não ia conseguir me enxergar. E aí, eu ia sair correndo a toda velocidade. É, mas ele voltou lá, ó. Desistiram da gente. Eu acho até que ele foi atrás de um avaceratops. Não tenho certeza. Bom, vamos continuar andando aqui. É, não foi dessa vez, rex. O complicado é que a gente não dá sangramento. Então, fica difícil, né? Da gente lutar e sobreviver. Ainda mais com ele parelho, assim, né? Olhando pra mim. É só ele quebrar minha perna. Que daí é só finalizar. Então, galerinha. Eu tenho algumas observações aqui para vocês. Primeiro, que eu estou tela 4. Basicamente, porque eu fui atacado enquanto estava dormindo. Na verdade, eu estava no Alt F4. Eu não tinha visto. Aí, o cara estava me atacando. E segundo, vocês estão vendo que tem um sucumimos ali na água? Pelo menos, eu acho que é um sucumimos. Parece. O maluco está aqui, ó. Mega camuflado. Sério, eu não sei se é um sucumimos. Será que é? Vamos ver aqui. Pode ser também um Baryonyx. É, um sucumimos. Mandar amizade para ele. Pronto. O cara ali, mega camuflado, velho. Parabéns, na moral. Bom, eu estou aqui ainda em busca de algum Teresinosauro. Alguma manada para a gente se encontrar. Depois que a gente já teve um amigo Triceratops. Escapamos de tirar anossauros Rex. E ainda por cima, encontramos esse sucumimos aqui. Eu nem acredito, mas acabei de escutar um Teresinosauro. Ele gritou nessa direção. Aqui, ó. Caraca. Olha só. E aí, Teri. Aê. Conseguimos encontrar um Teresinosauro, velho. Perdidaço, assim como eu. E também eu escutei um Triceratops nessa direção. Então, de repente, ele pode estar com um grupinho. E aí, cara. Pelo visto, o nome dele é Fanático. Vou mandar um salve para ele. Talvez ele tenha um grupo aqui em cima. Porque eu tenho certeza que eu escutei um Triceratops. Será que ele tem uma família? Olha só. Tem um filhotinho de alossauro aqui na frente. Mandar amizade para ele. Caraca. Olha ele aqui, ó. Ah, é muito pequeno, galera. Sério. Vamos deixar o coitado. Vamos nos alimentar, né? Já que necessitamos. E o cara está ali, ó. E a gente está aqui, ó. Só observando. Já que o sucumimus está lá para baixo. Então, esse alossauro aí tem que tomar muito cuidado. Beleza. Aí. Estamos 100% agora. Super tranquilo. E eu acho que a gente vai ficando por aqui até. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido, já encontramos o nosso Teresinosauro. Que era o nosso objetivo. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau.